Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui trazer uma música diferente. Vamos conhecer mais um artista chamado Grupo Tri. Quem aí já ouviu falar desse grupo? Tem uma música muito legal e muito interessante, falando sobre dois alimentos que a gente tem na nossa vida, que são muito parecidos. Sim, muito parecidos. Quem aqui conhece o tomate? Quem aqui conhece o caqui? Então vamos começar? É uma música assim. O tomate é primo do caqui Ai que tomate, o tomate, o caqui O tomate é primo do caqui Caqui tomate, o tomate, o caqui Eu danço lá, eu danço aqui Caqui tomate, o tomate, o caqui Eu espero que tenham gostado. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar a música pra vocês. E vocês podem dar uma olhada lá no YouTube do grupo do caqui. Agora é bem rápido, hein? O tomate é primo do caqui Caqui tomate, o tomate, o caqui Eu danço lá, eu danço aqui Caqui tomate, o tomate, o caqui Eu espero que tenham gostado. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar a música pra vocês. E vocês podem dar uma olhada lá no YouTube do grupo do caqui. E tem muitas músicas legais. Um grande beijo! Tchau!